Música Uma guarnição do corpo de bombeiros composta por cinco homens foi convidada, foi chamada a comparecer com urgência a rua 1º de maio, a altura do número 900, 900 e alguma coisa, porque uma árvore caiu sobre a varanda de uma casa. Essa árvore que vocês estão vendo ser cortada aí, levou segundos para ser derrubada pelo vento. Eu vou conversar aqui com a proprietária da casa, os proprietários que moram aqui nas imediações, Gina, não é isso? Gina, como é que foi isso? Como é que foi esse instante em que essa árvore caiu sobre a sua casa? Foi um susto, porque foi de repente, não estava chovendo, acho que foi a chuva da madrugada anterior, né? E a minha mãe estava na varanda, mexendo nas plantinhas, a sorte foi que ela pediu uma água, o rapaz tocou a campainha, na hora que ela saiu para atender o rapaz, foi aquela barulhada, aquele estrondo, que a gente não sabia de onde estava vindo o barulho. Ela poderia ter ficado embaixo das telhas? Estava ali em questão de segundos que Deus colocou o rapaz da água para ela atender o telefone. As telhas caíram em cima, justamente no lugar onde ela estava plantando. E foi um susto, mas essa árvore já está para cair há muito tempo. Vocês já haviam percebido o problema com essa árvore? O meu erro foi não ter ido diretamente ao meio ambiente, eu só fiquei pedindo por telefone, ligava para o bombeiro, prefeitura, obras, meio ambiente, só que por telefone a gente não é atendido, né? Você me disse que há uma árvore atrás da sua casa, que ela parece estar em situação mais perigosa ainda. Mas eu já tive, já teve um rapaz do meio ambiente aqui olhando, também um coqueiro que está lá em cima, que também está perigoso. Só que ele falou, ele reconheceu o risco, mas não resolveu nada, porque eu não tenho um papel também pedindo. Mas ele já esteve aqui? Já, já veio aqui, já. E não deu nenhum encaminhamento para resolver isso? Não, não, não. É, porque eu estive conversando agora há pouco com o oficial do Corpo de Bombeiros, que não podia nos dar entrevista, capitão Guilherme, e ele nos disse que o encaminhamento que você tem que fazer é exatamente isso, oficializar o pedido à Secretaria de Meio Ambiente, para que ela autorize a poda, ou o corte da árvore, que quem faz realmente é a corporação do Corpo de Bombeiros. Esse pedido oficial ainda não foi feito. Não, mas eu vou providenciar o mais rápido possível, para não acontecer de novo, né? Ailton, você reconhece que aquela árvore lá realmente constitui um perigo sério para a sua casa, para a casa da Gina? Não, para a minha não, mas a dela está pior do que essa, porque lá se cair, vai cair exatamente em cima da casa dela, né? E lá o risco é muito grande, a árvore é muito grande e por baixo da raiz já está aparecendo. É bem provável que uma dessa chuva forte aí ela venha a cair. Pois é, gente, então olha só, fica aqui o apelo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porque só ela pode autorizar o corte da árvore. A proprietária já disse que já fez o comunicado via telefone, mas não foi atendida. A orientação do Corpo de Bombeiros é que este comunicado seja feito oficialmente por escrito, que aí as providências serão tomadas. A guarnição do Corpo de Bombeiros já se retirou do local, mas o que a gente percebe é que ainda ficaram alguns troncos de bastante volume. E esses troncos ainda podem correr chegando aqui ao asfalto. Segundo os moradores dessa área, no momento em que a árvore caiu, um motociclista foi atingido por essa árvore. Chegou a cair da sua motocicleta, felizmente, sem ferimentos graves. Mas, de qualquer forma, o perigo ainda continua. E a situação das árvores próximas a essa residência constitui perigo ainda maior. Rosângela de Souza, para o TVI Notícias.